A reflexão de hoje, queridos, ela aplica-se à leitura que está no contexto de 1ª de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Ela diz assim, o inimigo, Satanás, sabe que em alto grau a mente é afetada por aquilo de que se alimenta, porque a nossa mente é a sede da inteligência, Deus se comunica conosco através da mente e é ali que nós tomamos, inclusive, as decisões. Ele, Satanás, está tentando dirigir os jovens, como também os de idade madura, a leituras de romances, a assistir novelas, contos e outros gêneros também, filmes de Hollywood, tudo isso, e ele sabe que cedendo a tentação que sempre os assalta, logo perderão o gosto pela leitura sadia de coisas boas. Não terão mais interesse nos estudos bíblicos, em especial no estudo da Bíblia em si. Eles ficam com a força moral debilitada. O pecado lhes parece cada vez menos repulsivo. Demonstram crescente infidelidade para com as coisas de Deus e para com as demais coisas da vida, desprazer cada vez maior pelos deveres práticos da vida, como já comentamos. A mente, queridos e queridas, portanto, fica pervertida, fica preparada para assimilar qualquer leitura de caráter estimulante. Portanto, mesmo as obras que não desviam nem corrompem tão claramente, é importante que sejam evitadas. Se comunicarem desprazer pelo estudo da Bíblia, é melhor evitar. Agora, essa palavra é o maná verdadeiro, ou seja, a Bíblia. Todos devem reprimir o desejo de leituras, ou de assistir, ou de ouvir coisas que não são alimento para a mente. Porque não é possível, queridos e queridas, realizar a obra de Deus com a percepção clara enquanto a mente se acha ocupada com esse tipo de coisa. Portanto, examine você a própria experiência quanto à influência das histórias frívolas que você tem assistido, visto e ouvido. Você pode, depois desse tipo de coisa, abrir a Bíblia e ler com interesse a palavra da vida? Você não acha desinteressante o livro de Deus depois que você pratica essas coisas? Então é para se pensar, não é? Para possuir saudável vigor mental, bem como princípios religiosos sólidos, os jovens devem viver em comunhão com Deus por intermédio de sua palavra. Indicando o caminho da salvação mediante Cristo é a Bíblia nosso guia para uma vida mais elevada e melhor, porque ela contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aqueles cuja imaginação não foi pervertida pela leitura da ficção, certamente irão achar na Bíblia o mais interessante dos livros. Portanto, meu querido e minha querida, é um apelo que a gente faz aqui, e o Espírito Santo em primeiro lugar faz a você. Rejeite resolutamente toda leitura inútil, ou tudo aquilo que você tem visto ou ouvido que é inútil. Isso não fortalecerá a sua espiritualidade, mas introduzirá na sua mente sentimentos que vão perverter a imaginação, fazendo com que você pense menos em Jesus e demore-se menos em suas preciosas lições de vida. E terminando, a Bíblia é o livro dos livros. Se você ama a palavra de Deus, esquadriando-a quando tem oportunidade para possuir seus ricos tesouros e está perfeitamente aparelhado para toda boa obra, então pode ter certeza, querido e querida, de que Jesus está atraindo você para Ele. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você faça uma reflexão disso que nós acabamos de ler, e se alguma coisa você estiver praticando em relação à leitura, ou aquilo que você tem lido, ou aquilo que você tem ouvido, e que não esteja de acordo com os conselhos que foram dados aqui, que você hoje, tome uma posição ao lado daquilo que é o correto, e Deus vai abençoar você.